O comandante do maior ataque terrorista em solo israelense, e que por consequência desencadeou a ofensiva militar mais feroz contra Gaza, teve a sua sentença decretada pelas forças de defesa de Israel. Segundo o porta-voz do exército israelense, Daniel Agari abre aspas, Haia Sinuá é o líder do Hamas que reacendeu a guerra entre Palestina e Israel, e é um homem morto, fecha aspas. Considerado o número 2 na hierarquia do Hamas e o mais alto funcionário do grupo na faixa de Gaza, Sinuá governa o território palestino há seis anos, eleito por meio de votações secretas. Atribui-se a ele o planejamento da operação que infiltrou centenas de terroristas armados em território israelense, responsável pelo assassinato de pelo menos mil pessoas e tomada de 130 reféns. O atual comandante do Hamas em Gaza passou 23 anos em prisões israelenses, condenado a quatro penas de prisão perpétua pela morte de dois soldados israelenses e de quatro palestinos considerados espiões de Israel. Aos 61 anos, Sinuá fala e escreve hebraico e declarou que quando esteve preso, dedicou-se a estudar o inimigo. A onda de assassinatos seletivos, perpetrados por Israel no início dos anos 2000, executou dois comandantes do Hamas. Depois disso, os principais alvos, como Haia Sinuá, passaram a se esconder em bancos fortificados e raramente aparecem em público.